Como é que é, maldinhos? Espero que esteja tudo bem com vocês. Sou Comodeiros aqui com Beardynamic Space. Beardynamic, produtos de qualidade de som, muito bons, Space. E também, como dito, pelo seu microfone, que é o caso deste, que tem 4 microfones de 360. E o que é isto? Pergunto a vocês muito bem. Provavelmente não será um produto indicado para a grande maioria das pessoas, virado para negócios. Vejam aqui, é uma coluna, 5 watts, e que tem 4 microfones. Um aqui, em volta, dois, três, quatro microfones, ok? Uma qualidade de microfone brutal. E é feito para reuniões no Meetings, no Zoom também. Aliás, está certificado pelo Zoom, até. Eventualmente, podem usar, que é aquilo que eu tenho feito. Está aqui no pé do computador, até porque é bonito. E você está ligado pelo Bluetooth, clicam aqui no botãozinho de atender chamadas, se alguém vos ligar, e conseguem falar por aqui, sem mãos, sem fios, sem problemas, excelente, ok? A nível de... é feito para isso, ok? Para vocês entenderem chamadas, ou reuniões, ok? Onde estão várias pessoas. Mas podem usar como vosso speaker pessoal, digamos assim. Também dá para usar só para pessoa, obviamente. Mas é feito basicamente para isso. Mas, como vos disse, não é certamente, digo eu, para a grande maioria das pessoas. E é mais virado para negócios. Já de seguida vou mostrar-vos o que é que vem dentro da caixa. Temos aqui a caixinha, malta. Vejam aqui, vejam o que eles dizem aqui, ok? 100% da caixa, todo o material... Notas protecções, não é? A caixa, os cartões, é tudo 100% de material reciclado, ok? Vamos aqui abrir. Vejam aqui, logo, estamos aqui com este cartãozinho. Ok? Fala aqui do Beardine Make Space. Supostamente isto também é tudo feito de material reciclado. Vejam que tem aqui esta referência e tudo. Temos cabo USB tipo-C para USB tipo-C, com aqui um adaptadorzinho que eu vou aqui abrir. Um adaptadorzinho, oi? De USB tipo-C para USB, ok? Vocês podem colocar aqui, estão a ver? E uma coisa engraçada também aqui na coluna, na parte de baixo, podem guardar aqui. Esta parte é magnética, vejam. Ok? Mas podem guardar aqui o adaptadorzinho. Ok? Está guardado. Vejam também aqui, já vou falar um pouquinho sobre isso, mas borrachinhas, aqui os pezinhos, não é? Temos aqui a rosca para o tripé, já vou falar um pouquinho sobre isso. Material reciclado, vejam. Mais material reciclado. Bolsinha de transporte, com uma qualidade fantástica mesmo. Uma qualidade brutal. Muito, muito bom. Excelente, excelente, excelente. Ok? E depois aqui, temos aqui o manualzinho. Esta é a coluna, vejam, comparado com a minha mão, não é assim propriamente muito grande, ok? Temos aqui controles na frente, já vou falar um pouquinho sobre isso. Temos aqui borrachinhas, pés, ok? Os pezinhos de borracha. Portão ligar e desligar. Temos aqui o carregador, temos aqui para meter um cadeado. Microfones, vejam. Um, dois, três, quatro. 360 microfones. Vou aqui ligar. Só aqui ligar. Deixa aqui o dedo. Vejam que tem aqui a luzinha LED e que varia consoante o que vocês estão a fazer e o que é que mexe. Vejam aqui, por exemplo, aqui. Ok? Ela fala sempre. Vejam aqui a coluna. A coluna não, o volume. Eu baixo e baixo aqui o anel em volta. Vejam aqui, por exemplo, se cargar na bateria, está verde, ok? Pode mudar entre vermelho e amarelo, dependendo. Atender chamadas, cancelar chamadas. Aqui o botão de multifunções, pausa, play, faz mais boas coisas. Se ligar o microfone, tem mute. Ok? Bluetooth tem imensa coisa e este anel é interativo. Se eu ligar, por exemplo, aqui no microfone, para saber que está ativado. Ok? Luzinha ali diferente. Bateria, como vos mostrei. O volume vai rodando aqui em volta. Posso deixar o dedo também. Vejam. Portanto, é muito interativo. Este anel é fantástico. Muito, muito fixe e diga-vos o que é que está a acontecer, não é? Como vos mostrei, não é? Aqui também... Isto aqui não faz nada, porque isto é um botão que basicamente pausa, play e afins. Portanto, é chamadas, cancelar chamadas. Se estiver ligado por Bluetooth, basicamente é isso. Mas é uma coluna pequenina. Como podem ver, tem aqui a entrada para também... Não, a rosca de 1 polegada e 1 quarto. Mas é uma coluna que nesta cor, que nem sei ao certo. Não é assim, tipo, vesverdeado. Mas há outras. Há branco, há preto. Eu pedi esta, ok? Que pareceu-me ser uma cor um bocinho diferente. Para não ser aquele branco normal e preto, pronto. Mas está muito interessante. Está muito fixe em nível de colunidade de construção. Magnífico, ok? Colunidade de construção é... Beardynamic. Não há outra. É fantástico. Construção é material do topo e a construção é muito, muito boa. Relativamente a ligações, tem Bluetooth 5.0 e tem também... Podem fazer ligação, aliás, por cabo USB tipo C. Que vem incluído, que já vos mostrei, não é? Tem aqui o adaptador. Vejam que vou agora neste momento ligar o meu computador. Vejam, vou ligar aqui. USB. A coluna está desligada, não é preciso estar ligada, ok? E vou ligar aqui USB tipo C. Detetou. Não é preciso ligar a coluna, ok? E em princípio estará definido como... Ligou, ok? Estará definido como a minha coluna de som. Se não... Está aqui, já que está colocada. Perfeito. Ok? Sem ter ligação Bluetooth, ok? Só ligando o cabo ao vosso computador, automaticamente o computador assume como vossa coluna, ok? E está a bombar. Vai no máximo. Vai lá. Estão a falar de uma coluna de 5 watts apenas, ok? Que a finalidade dela não é para servir como coluna de som. Se bem que eu tive recentemente férias tipo uma semana e leveia, ok? Porque é pequenina. Serve perfeitamente, mas não sou muito fixe. Mas é uma coluna de 5 watts, ok? E que não é feita para ser coluna de música, ok? Mas sim para reproduzir, ouvir vozes e para falar, obviamente, devido aos seus microfones. Relativamente à bateria, eles anunciam 20 horas de autonomia. Muito boa, ok? E estamos a falar de 2 horas e meia para carregar. Microfones, como vos disse, são 4 microfones que estão aqui em volta. Vejam, tem ali um furinho. Outro furinho. Outro furinho. São 4 microfones, ok? Que ele tem, aliás, microfones 360, ok? E esta é a qualidade do som que vocês podem ouvir, que eu já pus aqui agora a bombar. Estou aqui com o meu smartphone. Está gravado com a aplicação Voice Recorder, porque é que não está escrevendo no Play Store. É a aplicação que eu gostaria de encontrar. Funciona com equipamentos Bluetooth, se houver algo a melhor diga-me. Só funciona a 8000Hz, portanto a quantidade não é esta. A quantidade é muito melhor do que esta. Mas é aquilo que vos consigo arranjar, ok? Esta é a qualidade dos microfones que vocês podem esperar. Agora está a estar aqui em cima da mesa, ok? Está aqui tipo a 40cm de mim. Só para vocês terem ideia da qualidade de som. Posso afastar um bocadinho mais para trás, ok? Para vocês continuarem a ter ideia da qualidade de som dos microfones. Que em princípio será extremamente boa, também porque esta marca é muito boa. Ele fala de 4 microfones 360, feito, como vos disse no início do vídeo, para reuniões, ou seja, digamos assim, em que há mais pessoas. É feito para Zoom Calls e para Microsoft Teams. Portanto, é para esse tipo de coisas. Mas também pode usar como o vosso pessoal. Como eu tenho usado, está ali em cima da mesa de Bluetooth, que liga o botão de minhas chamadas e falam sem mãos, sem fios, sem nada. Brutal. Não gostei muito daquele som que foi gravado com o smartphone, ok? E estou a usar agora o programa Audacity, ok? Audacity, vejam onde está alinhado. Ligado, a coluna está aqui. Ligada por Bluetooth. Por Bluetooth, não. Por cabo, vejo. Ou com o meu computador, ok? Estou a usar o programa Audacity para gravar. Aqui com a qualidade do microfone e nada mais, ok? É só isso, não estou a fazer qualquer tipo de edição. Não vou fazer qualquer tipo de edição. Não mexei em nada. Só meti a gravar e está a sair. Aliás, está a usar os micrófonos aqui da Beardynamic Space. E acho que pelo teste que eu fiz anterior, está muito melhor a qualidade de som. Daquela que vocês viram gravada no telemóvel, tirando este som aqui. Vocês têm todos estes controles, não é? Touches que eu vos mostrei, não é? E todas as funções que eles fazem, até porque tem o desenho explicado. Mas depois há algumas multifunções, digamos assim, que podem clicar em dois botões ao mesmo tempo. Por exemplo, Bluetooth chamada. Business Mode, ele deixa de ser detectável para outros aparelhos, ok? Para não ter não houver interferências. Por exemplo, aqui. Aqui. Private Mode, ok? Tem várias cenas, tipo, por exemplo, se eu não ter música. Deixa-me ver aqui. Vou pôr aqui música. Ele está ligado pelo Bluetooth. Ok, já fez pairing. Vejam que ele tem sempre este anel aqui. Dá para desligar, que agora já não me lembro como é que é. Mas sei que dá para desligar. Não sei, por acaso não sei. Mas por exemplo, vou ver um anelzinho. Se eu quiser pôr ele a seguir a música, deixo nestes dois. Ok? Ele vai seguindo ali a música, mais ou menos. Ok? Existe também a opção de desligar isto, que agora não lembro como é que é. Mas há a opção de desligar o anel. Não me lembro qual é que é, mas há a opção também de desligar o anel. E há mais funções, aliás. Funções que com dois touch conseguem fazer aqui muitas coisas para ABC Mode, Business Mode, desligar as luzes, ligar as luzes, meter aqui as luzes a seguirem a ritmo da música. Ou tirar, que eu posso tirar. Ok? Tirar e posso meter aqui agora. Ok? Mais ou menos. Clico na bateria. Diz como é que está a bateria. Está verde. Ok? Tem imensa coisa mesmo que vocês podem fazer aqui com multi touch. E podem ver também no site oficial. Tem lá vídeos a explicar o que é que faz cada uma das funções. Tem imensa coisa. Malta, da minha parte é tudo. Estamos a falar de um produto que, como vos disse, é feito mais virado para nível empresarial. Ok? Por isso mesmo é que custa quase... São 180 euros, aliás. 179 euros, se não me engano, é o que está no site que vou deixar ali na descrição. É um produto com valor elevado. E como vos disse, não vai ser para toda a gente. Não só porque não conseguem pagar. Ok? Porque é um valor elevado. Como também pelo facto de não ser útil para a grande maioria das pessoas, diria eu. Ok? E portanto, é isso. Aqui está a análise da Beardynamic Space. Também já fiz a análise dos Beardynamic Bluebirds, se não me engano. Os fones Bluetooth que eu tenho usado para desporto. Adoro. Principalmente pela qualidade de som. Ok? E a autonomia que também é muito boa. Mas o som é mesmo muito, muito, muito bom. São os fones que eu tenho usado para desporto neste momento. Excelente. Vou deixar o link para vocês verem na descrição também. Muito bom. Produtos de topo. Ok? Beardynamic que eu não conhecia. Mas já descobri que são produtos de topo. Já a malta mandou mensagem e finalmente vai testar um produto Beardynamic que é de topo. Também tem headphones e outras coisas do género. Tem muito material. Mas que também não é material barato. Ok? É muito bom. Mas também é com valor elevado que nem toda a gente pode pagar. Malta, a minha parte é tudo. Link está na descrição. Sigam-me no meu Instagram também. Um grande abraço. Fiquem bem. E até ao próximo vídeo.